Olá, queridos alunos do sétimo ano, aula de língua portuguesa, professora Amanda Borgonov, escola Sofia Ataí de Pedrasoli, sétimo ano A e B, orientações de estudo da semana 25 de 5 de 2020 a 29 de 5 de 2020. O conteúdo, resolução de exercícios, tipo de predicado. Na aula passada, vocês tiveram alguns exercícios sobre os tipos de predicado, só que surgiram algumas dúvidas quanto à classificação e à separação. Então, nós temos lá o predicado verbal e nominal. Primeiro predicado. O que é o predicado? É a informação dada sobre o sujeito. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Então, por enquanto, a gente vai ver o verbal e o nominal. O predicado verbal possui como núcleo um verbo significativo ou de ação. O núcleo do predicado verbal é o verbo. Então, o que vai ter no predicado verbal? Um verbo que indica uma ação e o núcleo vai ser sempre ele. Então, vamos lá. Aquele menino brincava com uma pipa. Então, quem brincava com uma pipa? Aquele menino. Separando, eu teria sujeito. O núcleo do sujeito, a palavra mais importante do sujeito. Qual que é? Menino. O que sobrou? Brincava com uma pipa. Então, vocês vão grifar tudo isso. Predicado. Aí, eu vou analisar o verbo. Brincava. Brincava é uma ação. Então, se eu tenho um verbo que indica uma ação, eu vou ter um predicado verbal. O núcleo, sempre o verbo. Brincava. Diferente do predicado nominal, o que vai possuir? Possui um verbo de estado, ou seja, chamados verbos de ligação. Quais são eles? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver, virar. E o núcleo? Qual vai ser o núcleo do predicado nominal? O predicativo do sujeito. Lembrando, retomando lá. O que é o predicativo do sujeito? É aquela palavrinha que ela caracteriza o sujeito. Que nada mais é do que o adjetivo. Então, nós temos lá, ele estava feliz. Quem estava feliz? Ele, sujeito. O que sobrou? Estava feliz. Predicado. Aí, eu tenho estava. O estava é um verbo do quê? Ligação. Está ligando o meu predicativo ao sujeito. Feliz. Está caracterizando ele. Feliz é o predicativo do sujeito. O núcleo, feliz, que é o predicativo. Então, vamos analisar dois exemplos. Primeiro, nas orações a seguir, faça como no modelo. Letra A. Meu melhor amigo mora em Brasília. Quem mora em Brasília? Meu melhor amigo, sujeito. O que vai sobrar? Mora em Brasília. Então, meu predicado vai ser grifado a partir daí. Mora em Brasília. Eu tenho lá. Qual é o verbo? Mora. Esse verbo indica uma ação. Então, se esse verbo indicar uma ação, logicamente que eu tenho o quê? Um predicado verbal. Núcleo do predicado verbal. O verbo mora. Porque ele indica uma ação. Vamos analisar a outra frase B. Minha irmã está preocupada. Quem está preocupada? Minha irmã, sujeito. Onde eu começo a grifar o predicado? Está preocupada. Está é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Ele está ligando. É o estado dela. Ela está preocupada. Então, eu tenho lá. Está preocupada. Eu tenho o predicado. Está verbo de ligação. Vou para outra palavrinha. Preocupada. Preocupada está caracterizando a minha irmã. É o predicativo do sujeito. Então, se eu tenho o verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho o predicado nominal. O núcleo preocupada. Qual vai ser o núcleo do predicado nominal? Sempre o predicativo do sujeito. Essa palavrinha que está caracterizando o sujeito. Agora, vocês irão resolver os exercícios. Tomem cuidado para não grifar errado. Então, sempre observa lá. Tenha uma boa tarde. Fiquem com Deus.